Olá pessoal, está sendo criado aqui em Barra Mansa um grupo de lideranças. A gente está discutindo o futuro de Barra Mansa, o futuro do próximo governo de Barra Mansa. O que a gente anda discutindo bastante é que esse governo atual, ele já está há seis anos e meio, se eu não me engano, e falta agora mais um pouco para ele encerrar oito anos de governo. É oito anos com o mesmo prefeito, oito anos com os mesmos secretários. Alguns secretários já estão aí há décadas, que compõem a prefeitura. E câmaras de vereadores, que a gente julga que está fiscalizando um pouco. Esse grupo é para poder a gente arrumar um caminho para chegar numa direção, encontrar um nome, para poder essa união de comunidades, de lideranças e moradores, para a gente direcionar o próximo nome que vai governar a nossa cidade, mas de acordo com os interesses da população, não os interesses dos partidos que escolhem os candidatos. Para isso a gente precisa construir um nome. O nome do grupo se chama Em Pauta Barra Mansa. Logo mais a gente passa umas novidades para você. Eu vou te falar logo mais, para o vídeo não ficar muito longo, o que a gente tem feito. Bom dia para vocês aí, bom domingo para todos.